Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez Narada Muni pôde ver que Kali Yuga viria em breve. Então ele pensou em perguntar para Krishna qual seria a solução para isso. Então ele foi para Dwaraka. Naquela época Krishna estava hospedado na casa de Satyabama. E ele teve que informar a rainha Orochimini que ele estava indo para o palácio dela. Aquele palácio era muito limpo e havia muitas criadas. Elas estavam vestindo as crianças. A rainha chamou muitos pandidos, pessoas que eram muito proficientes em cantar mantras. E eles entoavam os mantras védicos. Ali ela também tinha enchido potes de água e folhas de bananeira e de cana de açúcar decoravam todo o local. E Satyabama fez tudo isso para dar boas vindas para o Sr. Krishna. Quando o Sr. Krishna chegou na casa de Satyabama, ele foi muito bem recebido. Orochimini que havia acompanhado Krishna pediu para que as crianças abraçassem seu pai. E ali havia um belo balanço, onde começaram a fazer a lavagem de seus pés. Orochimini começou a chorar. E Krishna ficou surpreso porque alguém estava cumprindo esse dever e ao mesmo tempo chorando. Então ele disse a Orochimini, Por que você está chorando? Algum servo discutiu com você? As crianças não te obedeceram? Qual a razão para você estar chorando? Ela olhou para Krishna e disse, Você realmente não sabe por que eu estou chorando? Radharani saberia por que eu estou chorando? Eu estou chorando porque você estava em minha casa. E agora você está indo embora. Se você prometer que nunca mais vai sair de minha casa, então eu paro de chorar. E Krishna disse, não, não, não vou deixar você chorar. Assim Krishna enxugou suas lágrimas e tentou acalmá-la. Enquanto isso, Narada Muni passou pela janela e Krishna o chamou. Então dessa forma, Krishna foi salvo pela situação embaraçosa com Orochimini. Então Narada Muni entrou na casa de Krishna e juntamente com Orochimini começaram a lavar os pés dele. E o grande mestre ofereceram um assento especial para o grande sábio. E Krishna pôde perceber que Narada estava perturbado. E Krishna começou a pensar, Hoje a minha esposa está chorando. O grande mestre Narada também está perturbado. E justamente ele que é tão pacífico. Então Krishna perguntou, Oh Narada, o que aconteceu? E Narada respondeu, Eu posso ver que o mundo está com sintomas de Kali Yuga, Que está prestes a chegar. Assim como o sol se põe e começa o crepúsculo. Assim podemos ver que as pessoas estão se tornando cada vez mais materialistas. Elas estão muito apegadas a coisas materiais. Isso significa que a sua presença está desaparecendo. Em breve você deixará esse mundo. Então Kali Yuga começará. Eu quero saber qual será a solução para as almas condicionadas. Como eles ficarão entregues a Kali Yuga. Estou muito preocupado com todas as pessoas que vão ficar nessa próxima era. E o Sr. Krishna disse, Rukmini disse, Que Radharani sabe exatamente o que ela sente por mim. E você está preocupado com as almas da Kali Yuga. Então, a minha solução é que voltarei na Kali Yuga. E vou assumir o humor e a cor de Radharani. Para entender a mente de Rukmini. E resolver essa preocupação. Então foi aí que Krishna previu a encarnação de Goranga na Kali Yuga. Ele disse a Nair Damuni. Para dizer a todos os devas que reencarnassem na Bengala. Na parte oriental da Índia. Dessa forma, ele inundaria o mundo com o cantar dos santos nomes. Assim, Nair Damuni foi para diferentes planetas. Para convidar as pessoas a nascer nesse local. E se juntar ao movimento de Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Logo, ele foi até Brahma Louca. A morada do Sr. Brahma. E ali o Sr. Brahma resolveu aparecer como Haridasa Thakur. E ali o Sr. Brafera. E ali o Sr. Brahma. E ali o Sr. Bra fyar. E ali o Sr. Brahma. E ali o Sr. Brahma. A meia da Terra Do zob a tua sendo especial. E ali o Sr. Brahma.